Uma saudade que não deve diminuir tão cedo. Amiga, verdadeira, fiel. Nossa, tem tanta coisa boa pra falar de você, mas não deu tempo. Artistas ainda em choque com a morte precoce de uma cantora no auge da carreira. Para tentar superar a dor da primeira semana sem Marília Mendonça, eles planejam homenagens. Uma delas, da dupla Maiara e Maraíza, já está confirmada. As duas vão assumir um show que seria feito por Marília no próximo domingo em Lorena, no interior de São Paulo. Os ingressos já estão esgotados para a apresentação, que promete ser emocionante. Por causa da alta procura, a Casa de Shows abriu uma apresentação extra na segunda-feira. Nas redes sociais, as irmãs pedem forças para retomar a agenda de shows. Elas escreveram, enquanto Maiara e Maraíza estiverem em cima de um palco, a memória da nossa rainha será lembrada da melhor maneira possível. Difícil para os fãs não encontrar mais Marília Mendonça nos palcos pelo Brasil. Uma falta que dificilmente vai ser suprida no mundo da música. Para muitos resta a lembrança dos momentos de carinho compartilhados entre a cantora e o público. Um deles aconteceu aqui. Dezenas de fãs estavam acampados em frente a essa casa noturna durante a madrugada, esperando o show de Marília, quando de repente eles foram surpreendidos com a chegada da cantora. Ela desembarcou do carro e se juntou a eles. Esse abraço apertado ficou para sempre na memória de quem foi presenteado com a visita inesperada da cantora. A Marília sempre foi muito carinhosa, muito amorosa, muito humana. Ela atendia a gente no camarim sempre com boa vontade. Atenciosa com o público e admirada no meio artístico, a ponto de Marília Mendonça não parar de receber homenagens de diversos cantores. Lucas Lucco compôs uma música para a amiga, uma letra que fala sobre luto e saudades. O cantor Gabi, que também era amigo de Marília, pretende gravar em breve uma música inédita escrita pela cantora. Não tô falando de amor, tá doida. Todos os projetos que a gente já tinha, já estavam em andamento, estavam para ser lançados. Então tem coisa, bastante coisa nova vindo aí também. Como forma de homenagem, o DJ Pedro Sampaio relembrou grandes momentos da cantora no último show que ele fez em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Em Caratinga, Minas Gerais, onde Marília Mendonça faria show na última sexta-feira, um coro de vozes é esperado hoje na Praça da Cidade. A cantora Lorena Soares também vai fazer um tributo à artista. O vestido, escolhido para subir ao palco, foi comprado em um bazar, promovido pela própria Marília Mendonça. Lorena quer retribuir um pouco do que a cantora representa para ela e para os fãs. Que as pessoas estejam presentes de coração aberto para a gente fazer uma homenagem merecida, porque ela merece muito. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo para o colchão, você foge para a sala. E nem se importa mais saber o que eu fiz. Poucos metros quadrados virou um abrir. E nem se importa mais saber o que eu fiz.